Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. Muita droga é encontrada aqui nessa boca de fumo, Jerusalém, cidade do tráfico. Mas aí a gente vê a força tática, viatura diária, consegue fechar essa boca. O que o traficante falou? É homem ou mulher? Explica pra gente. Mas tinha um monte de gente dentro da casa. A droga foi encontrada na casa de uma mulher. Ela mora no fundo daquela casa. Mas informações aqui de uma pessoa que a gente teve aqui, é que a rapaz tinha acabado de abastecer a droga. E o dinheiro e a droga estavam lá. A gente fez uma revista lá na casa. Encontramos essa moto aqui e essa daqui por lá também. Ninguém sabe ser roubada. A gente vai verificar depois lá na central. E muito dinheiro e muita droga. E quantas pessoas foram presas aí? Aproximadamente seis pessoas. E essa droga aí, meu jovem? Explica aí. Amigo, eu não estou nada a ver com isso não. O que é que tu faz com essa droga aí? Que droga, que droga. Que droga de quê? Mas essa droga foi encontrada aí na tua casa. Que droga. O policial relatou. Que droga. Que droga de maconha é droga aí. E o que ali? O que é? Isso é o usuário. Isso é o usuário. E aquela quantidade de dinheiro que tem ali? De quem é? De dinheiro. De dinheiro. O dinheiro que eu tinha saído do meu aluguel. Aluguel de quê? Tu tem a casa de aluguel, é? É sim. Eu estava morando de aluguel. Ah, tu estava morando de aluguel. Aí tu estava vivendo do tráfico de droga na Jerusalém? Não. Mas é a polícia que relatou. A relator foi dele. Rapaz, eitou essa cara com a polícia. Mas a droga foi encontrada. A casa caiu, Jó? Caiu, mas não... Não, mas ele está... Isso é usuário. Isso é usuário. Ah, mas agora todos que caem, dizem que é usuário, né? Abortaram na minha casa. Fazendo o quê? Eles me prenderam, porque eu falei, eu disse pra eles que eu não ia ser presa, porque eles invadiram minha casa. Eu disse que não estava direito. Não era direito deles. Rapaz, tu jogou a cadeira no policial. Tu que jogou a cadeira no policial? Tu jogou aí, que ele invadiu minha casa. Tu jogou, mas aí foi encontrado entorpecente, está no flagrante. Ele me bateu, ele me bateu, meu amigo. E essa droga aí? Que droga, que droga. E aquela droga ali? Rapaz, daqui tem mais dois casais ouvintes aqui. Você estava vendendo droga, Jó? Estava não, não, senhor. Você defenda, vai. Você defenda aí, mano. Não, senhor, sou usuário. Eu sou usuário, mas não sei o que é ele, não, senhor. Estava passando aqui na BR. E essa motocicleta roubada? É, não, senhor. E essa droga, o que é que ela é sua? É minha namorada, senhor. E aí, meu, você também será viciado em droga? Eu não. E aí, mas o rapaz ainda tem que ser namorado dele, hein? E a casa caiu. E aquela quantidade de droga ali? Não, ele não é nosso, não, senhor. Mas, gente, aqui na viatura, a gente vê que realmente tem um bebê de colo. Eles usam a criança para poder enganar a polícia. Está aqui na viatura. A gente vai preservar a imagem da criança porque realmente é um bebê. A nossa estratégia que eles estão usando agora é botar a criança na frente. Achando que vai intimidar a polícia ou vai diminuir o serviço da polícia. Só que vocês estão errados. E nós estamos aqui para fazer o que tem que fazer. Arrebentar esses poucos de fumo que tem na gelosinha. Está demais. E é o nosso serviço. Isso aí, zango, porque zango, xinga a polícia, mas é o nosso serviço. Não podemos fazer nada. Tem a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Sai, sai, sai. Sai, sai, não, não. Basta o rosto, olha a hora. Deixa de fuleração. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.